Nós estamos de volta ao estúdio do Panorama Sala de Aula e depois de ver esses diversos pontos de vista, nós vamos até Porto Alegre falar com o publicitário e pesquisador Edu Seibel para esclarecer o que são as tão faladas fake news. Perspectiva 360 graus Boa tarde, Edu. Tu consegue me ouvir? Oi, Gabriela. Tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo. Obrigada por ter se disponibilizado para falar com a gente. Eu convido os ouvintes que tiverem dúvidas sobre o assunto para enviar suas perguntas por Twitter, no arroba Freespeechux ou pelo WhatsApp em 99685 7370. Então, Edu, como é que você define fake news? Bem, Gabriela, é uma boa pergunta. Afinal de contas, a gente está num momento conturbado que a gente pode ver com algumas pessoas que têm algumas percepções em relação a esse termo, porque esse termo está sendo muito utilizado nesse período eleitoral pelos candidatos a definirem, por exemplo, alguns veículos de comunicação, acusarem eles de praticar fake news. Se a gente vai analisar com calma, fake news, na verdade, são notícias falsas, mas mais que notícias falsas, elas são notícias fabricadas, tá? Com uma intenção, com uma roupagem de notícias. Então, na verdade, é uma informação deliberadamente falsa, com o objetivo de enganar, de fato, de desinformar, e que veste um caráter de notícia, e justamente por vestir o caráter de notícia, que ela circula com mais facilidade pelas redes sociais e pela internet. Afinal de contas, ali a gente coloca praticamente todos os veículos de comunicação em condição de igualdade, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, no próprio WhatsApp, a compartilhar um link, todos eles ficam com a mesma configuração, né? E aí fica muito difícil para a população em geral diferenciar qual que é a fonte. E, então, além de... não é apenas uma notícia incompleta, ou uma notícia mal feita, é uma notícia deliberadamente feita, para parecer real, mas não é. Isso. Na prática, essas são as fake news de fato, tá? A gente tem muita confusão em virtude das pessoas acusarem os veículos de comunicação, por exemplo, de fake news, né? Mas o veículo de comunicação não pratica fake news. Afinal de contas, o veículo de comunicação sério, ele faz uma checagem, ele faz todo um processo jornalístico e de investigação, e de ouvir os dois lados, e de pesquisar para entender aquele tema, para, de fato, publicar o que é fato, o que está ainda sendo investigado, o que está sendo entendido sobre aquele assunto. A fake news não, ela geralmente é afirmativa e com o intuito de enganar. Por isso que na política é muito comum nesse período eleitoral, porque as pessoas estão tentando tomar decisões, e elas podem ser influenciadas por uma notícia dessas. Mas o objetivo é justamente esse, é deliberadamente enganar. E não é uma informação incompleta, em geral os casos vão ser ao contrário, eles vão ser objetivos, afirmativos, justamente com esse intuito de enganar. E, então, elas são danosas, elas causam dano. É, acho que o ouvinte falou muito bem numa entrevista com a Irina Rô, com o Bernardo, de como elas prejudicam, de fato, o ambiente. E o fato disso estar acontecendo de forma recente, afinal de contas, a gente está no olho do furacão, do ponto de vista da evolução da comunicação em redes sociais, que a gente está sempre conectado atualmente, as pessoas estão aprendendo como lidar e como se informar nas redes sociais. Porque nas redes sociais a gente tem tanta informação circulando e disputando espaço com as informações, digamos assim, oficiais, né, dos veículos de comunicação, de fato, do grande grupo de mídia. Tem tanta informação sendo disputada ali, porque, afinal de contas, você recebe informações dos seus amigos, dos veículos de comunicação, enfim. Todo esse aparato, assim, fica difícil do eleitor, no caso, na época da política, ou do cidadão, como qualquer outra fake news, de, de fato, entender o que é verdade e o que não é. E as pessoas se informam e tomam decisões muito baseadas nisso. Afinal de contas, quando um amigo teu publica algo, tu confia muito mais do que um veículo de comunicação, porque tem uma relação de amizade, uma relação racional envolvida. E tu passa a acreditar mais naquela indicação dele, ou naquela chancela dele em relação àquela notícia. E o dano é realmente assim, é incalculável, tá? Se a gente pegar o caso da política, pode eleger um presidente, um deputado, um vereador, um senador, enfim. Outros casos que a gente tem, ao longo desse ano, crescendo muito, e inclusive é, faz parte da minha pesquisa de certificação de mestrado para homicídios, é justamente da vacinação. A gente teve vários casos de fake news de vacinação, onde as pessoas, os fake news circulavam afirmando que as vacinas eram venenos, que continham o veneno, com o suposto interesse de matar a população, ou exterminar, enfim. E olha o dano que a gente pode estar causando aí, gente. As pessoas estão deixando de se vacinar e a gente pode estar espalhando e tendo doenças que a gente já tinha erradicado de volta à tona. Então, elas podem ser absolutamente profissionais. Sim. Então, tu comentou antes que as pessoas, elas costumam acreditar no que os amigos repassam. Então, esse seria o grande apelo das fake news? O porquê tanta gente acredita nelas? É porque elas são disseminadas assim tão rápido? É, esse é um dos fatores, realmente, que complexifica bastante, né? Que são da relação de confiança, porque a nossa sociedade é construída em relação de confiança, né? A gente confia no veículo de comunicação, a gente confia na polícia, a gente confia no governo, e a gente confia no nosso onyx. Então, eles chancelando alguma coisa e que pareça a verdade, isso é um fator que realmente complexifica. Mas eu acrescentaria outras coisas, tá? Outro ponto é uma coisa que a gente chama de dissonância cognitiva, que é o seguinte, nada mais é do que o seguinte, quando tu crê em algo, né, e tu tem essa convicção, naturalmente tu busca as afirmações para complementar essa tua convicção, para que tu reafime a tua convicção. Então, quando tu desconfia de um candidato e tu recebe uma notícia alinhada com o teu pensamento, tu tem uma tendência maior de comprar aquela ideia. Então, esse é um outro ponto essencial, assim, do porquê que ela circulou tão rápido. E a questão da velocidade que tu falou, né, de ser rápido é muito importante, né, nas redes sociais é muito difícil de controlar isso. E a verdade é que a gente passou de um modelo onde a gente via numa sociedade onde os meios de comunicação tinham forte influência sobre a população e, querendo ou não, controlavam, né, e não de maneira pejorativa, mas eles conseguiam pautar e pesquisar e entender o que seria a pauta, de fato, né, no dia a dia da população e que agora esse poder está descentralizado, né, esse poder está na mão das pessoas nas redes sociais. E ao mesmo tempo que isso pode ser libertador, isso pode ser muito perigoso, especialmente nesse momento que a gente está aprendendo a fazer isso. As pessoas não sabem muito bem o que lidar com esse poder de influenciar as outras. Sim. Eu diria que esses três pontos são essenciais, assim, para explicar um pouco do fenômeno hoje em dia. Sim. Edu, para finalizar, tu poderia nos... resumidamente dizer, como reconhecer e se proteger de fake news e o que fazer se tu encontrar o perfil de uma pessoa espalhando fake news? Bom, realmente isso é uma boa pergunta, eu acho que todo mundo tem que estar muito atento em relação a isso, tá? O primeiro ponto é ser uma pessoa desconfiada, tá? Eu acho que a gente tem que desconfiar, como a gente está num ambiente complexo, como eu comentei, a gente tem que estar atento e desconfiado às próprias convicções. Que, aliás, é um ótimo conselho para qualquer pessoa, independente de fake news ou não. Mas a gente ser desconfiado e a gente praticar um pouco do que o jornalismo faz, sem investigar. Se viu aquela manchete, por exemplo, num link, se te mandar no WhatsApp, entra no site, verifica, dá uma liga, vê se a cara do site é familiar, se aquele site publica outros conteúdos de inconsciência, entra em outras notícias daquele site, vê o que te parece, vê se o site se sustenta, vê se ele é, de fato, é um veículo de comunicação. Da mesma forma, procura aquela informação em outro site, entra no Google, digita aquela informação que você recebeu e pesquisa a respeito. Isso é essencial, entre um ordeal, para a gente entender e falar assim, cara, isso aqui soa verdade, eu vou checar em outros lugares, vou falar com outras pessoas para ver se isso é efetivamente verdade. E se a gente vê alguém espalhando, eu acho que o primeiro final é falar, cara, tu checou isso, tu verificou, tu pesquisou, e dependendo da resposta, a gente pode aguentar, ela fala, cara, então isso parece para as pessoas que tu encaminhou essa mensagem, assim como a mim, e que isso na verdade não é verdadeiro, e que isso é falso, ou até deleta as mensagens, porque isso é perigoso, e em alguns casos pode até ter responsabilidade criminal, não sou advogado, mas a gente vê acontecendo atualmente, e as pessoas serem responsabilizadas por compartilhar no assunto pessoal. Certo, então, muito obrigada, Edu, por ter se disponibilizado para conversar com a gente sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante o esclarecimento, e eu estendo o convite para uma próxima vez, então, muito obrigada. Muito obrigado, eu me agradeço, um abraço. Tchau.